Olá, eu sou a professora Delva Fox e você do sétimo ano vai aprender comigo em inglês. O nosso conteúdo de hoje vai ser o modal, o verbo modal can e could, aí indicando situações no presente e também no passado. A gente vai utilizar da maneira correta esse verbo para descrever também habilidades. Sempre lembrando, monte o seu time de estudos, caderno, caneta, lápis e claro, o seu dicionário. Então, vamos lá seguir para a nossa primeira curiosity, curiosidade de hoje. Você sabe o que significa essa imagem? Se já viu esse duendinho em um pote de ouro em algum local, se sim, se não. Então, deixa eu te explicar. Esse carinha aí que está sentado nesse caldeirão de ouro, ele é o famoso Leprechaun, como dizem em algumas pronúncias. Ele é visto também como o sapateiro. Ele é um personagem folclórico aí da Irlanda em um evento que a gente vai ver na sequência. E claro, ele promove essa ideia de prosperidade, de riqueza. Esse evento que eu vou te falar, ele é o St. Patrick Day, ou Dia de São Patrício, que é uma festa anual realizada desde 1997 e é comemorada no dia 17 de março, relembrando aí a morte do padroeiro da Irlanda, São Patrício. Também conhecido bastante por levar o catolicismo para a região. O país para, nesse dia, as pessoas se vestem de verde, branco, saindo às ruas em uma caminhada festiva, com muita comida verde, muitos jogos, diversão, música típica e, claro, cerveja verde. Então, olha aí um pouquinho dessa festa. Todo mundo se divertindo, é bem legal. Eu faço com alguns dos meus alunos, a gente para, às vezes, nesse dia, se diverte, cria jogos, se pinta de verde, é muito legal. E claro também que foi um processo que foi para outros países. Então, no dia de St. Patrick's Day, alguns países iluminam aí alguns de seus principais monumentos para fazer referência a esse dia típico, né? Então, para a gente dar continuidade, olha só essa imagem. Você já deve ter ouvido ou visto, de repente, essa frase em algum lugar. Essas duas expressões, a primeira, yes, we can, foi utilizada na campanha presidencial de Barack Obama para dizer que eles poderiam fazer dos Estados Unidos um país melhor. E o We Can Do It, eu vou mostrar aí na sequência, né? Essa, na verdade, é a imagem original de Rosie, a rebitadora. Foi um cartaz que foi idealizado para ser uma propaganda de guerra dos Estados Unidos criada por J. Howard Miller, em 1943, para a fábrica de Westinghouse Electric Corporation com o objetivo de incentivar as mulheres americanas trabalhadoras durante a Segunda Guerra Mundial e também acabou virando referência desse poder feminino. Olha só aí como exemplo, a gente tem Pink, a singer, né? A cantora e a nossa Pink também e algumas outras celebridades que fizeram a réplica, né? A cópia, a releitura dessa imagem aí mostrando o Girl Power. O poder feminino. E esse We Can Do It mostra que você tem capacidade ou habilidade de lidar com alguma coisa e você pode, sim, executar. Dentro disso, a gente vai ver os modal verbs. Existem vários, mas hoje nós iremos ver dois. Então, esses verbos modais são verbos auxiliares que dão um significado específico para o verbo principal em uma sentença. E ele tem aí alguns pontos bem importantes. Primeiro, são usados sem o infinitivo to. Precedem o verbo principal, então em uma sentença eles ficam antes desse verbo principal. Têm a mesma forma para todas as pessoas, ou seja, a estrutura dele não muda. Não precisam de outro verbo, de outros verbos auxiliares para as formas negativas e interrogativas. Então, eles têm uma estrutura que é bem própria. Dentro disso, a gente vai ver dois, que vai ser aí Can e Could. Can a gente vai utilizar para expressar as possibilidades, ou seja, a tradução de Can é poder. No sentido de você fazer algo para indicar isso no presente. E Could a gente vai utilizar para o passado, né? Podia ou poderia. E cada um aí vai se encaixar em situações distintas. Como tem aí, Present, Can vai ser esse poder. Ele pode explicar aí, né? Ability, que você tem essa habilidade. Possibility, vai te dar uma possibilidade de poder fazer algo. Informal Request, você pode fazer um pedido informal para alguém que você tem afinidade. E Prohibition, que vai ser uma proibição. Aí, a gente tem abaixo a forma negativa, que vai ser o Can't, ou não pode, não pode fazer. Do outro lado, a gente tem o Could, né? Ele também vai expressar essa habilidade no passado, né? Podia, poderia ter executado em algum tempo lá no passado. E você traz isso para o registro da sua fala. Ele também pode indicar uma Possibility, uma possibilidade que passou, que você poderia ter feito. Dentro disso, tem aí o Polite Request, que também é utilizado para você fazer pedidos de uma maneira mais educada, quando você não tem uma afinidade com alguém. E a negativa, tem aí o Couldn't. Ou seja, você não poderia ter feito, executado também. Então, dentro disso, trago dois exemplos que explicam aí para Can't e para Could. A gente tem aí a primeira sinalização, né? I can speak Chinese. Eu posso falar chinês. Isso me indica uma Ability. Uma habilidade que, inclusive, você reconhece que tem e que pode executar isso. Ou, segundo, I can't swim. Eu posso nadar. Eu sou capaz. Ou eu já tenho essa habilidade desenvolvida. Abaixo, a gente tem para Could, né? Ele poderia, nada bem, quando ele era mais jovem, né? Mas isso, quando ele era mais jovem. Ou, abaixo, I could run ten miles when I was young. Eu poderia, ou eu podia, correr aí 10 milhas quando eu era mais jovem. Só que agora eu, de repente, não posso mais ficar mal, porque eu estou mais velha. Então, vejam que isso é feito. Referências para presente, utilizando o Can. E referências, situações e possibilidades também passadas aí, utilizando o Could. Então, vamos aí para a primeira situação desafiadora ou inspiradora. A gente tem aí o Can, que é o poder. E aí, vai manifestar uma Ability. Vamos supor aí que você ganhou esses dois itens. A Piano. O Piano é na Cellform ou Mobile. O celular que você ganhou. E você precisa dizer que você pode usar. No caso, ficaria Play para Piano, tocar, né? E Use para o seu Mobile, né? Seu celular. Então, vamos ver como é que ficaria essa sentença que expressa que você tem a habilidade para poder usar esses dois itens. Olha aí como fica a sentença. E é bem simples, né? I can play the piano. Eu posso tocar piano. Eu já desenvolvi essa minha habilidade. E o segundo, a Can. I can use a Mobile. Eu posso usar o celular. Ok? Então, indica aí o Can que eu posso fazer. Eu tenho a habilidade, a capacidade desenvolvida para executar uma ação sobre uma coisa. O outro ponto é que você pode já trazer isso para a prática. Então, choose one thing that. Escolha uma coisa que. Primeiro, lá no ticket do correct, que você pode usar. Então, você pode pegar o dicionário e escolher esse objeto que você pode usar ou tocar adequando a frase. Então, a frase correct tem aí, ó, I can play or use the e você coloca aí qual é que seria esse objeto que você pode usar. Eu posso tocar ou eu posso usar tal coisa. E abaixo, você pode dizer que você não pode porque você não tem essa habilidade desenvolvida. E aí fica, I can't play or use the, eu não posso tocar ou usar determinada coisa. Então, viu como é simples? Você já consegue formar pequenas sentenças que indicam aí que você tem uma habilidade desenvolvida ou não. Então, traga para você aí uma situação. Vamos supor que esse rapaz é você, né? Então, você recebe aí um convite e fica impossibilitado de ir ou de atender. Então, a sentença diz assim, ó. Sorry, Amanda. Desculpa, Amanda. I can't go now. Eu não posso ir agora. I am super busy. Eu estou super ocupado. No caso aí, estudando. Então, perceba que não há possibilidade de você atender. E se isso fosse possível, não precisaria você utilizar o sorry. Eu simplesmente diria, I can't go now. Eu posso ir agora. No nosso caso, você pode treinar com o exemplo que tem aí embaixo, né? Você pode escrever o nome de seu friend, por exemplo. com o seu amigo, por exemplo, para você treinar essa sentença. Por exemplo, sorry, pulando, cicrano, beltrano. I can't go now. I'm super busy. Eu não posso ir agora porque eu estou bastante ou muito ocupado. Ok? Então, aí indica essa possibilidade ou não, em caso negativo, de você não conseguir suprir aí esse chamado. Na sequência, a gente tem aí o can, que ele expressa aí o informal request. Ou esse pedido mais informal que a gente faz para as pessoas que nós temos mais afinidade ou intimidade dentro de uma situação. Então, eu coloquei alguns exemplos, né? Family, família, friend, amigos, boyfriend, namorado, girlfriend, namorada. E por aí vai. Então, também tem três exemplos bem legais que você pode se basear para entender o can, né? Nessa situação aí de pedidos informais. Então, tem aí a primeira sentença. Can you give me a hand? Pode me dar uma ajuda, uma ajudinha? Pode me dar uma mãozinha aí? Estou precisando. O segundo tem... Can you use your pencil? Eu posso usar o seu lápis? E o primeiro, o último aí, a gente tem, né? You can borrow this dress. Você pode emprestar esse vestido. Isso é uma afirmativa, né? Em um diálogo, eu vou trazer uma ilustração para você entender melhor um pouquinho essa sentença. Então, a gente tem aí duas situações. Alguém pedindo ajuda. Can you give me a hand? Você pode dar uma mãozinha e de repente cair, ou está sentada, a perna ficou dormindo. E o outro, você ir dialogando com sua amiga. You can borrow this dress. Você pode emprestar esse vestido, né? Ou qualquer outra peça de roupa, indicando esse pedido, essa afirmativa aí, em um processo de alguém que você conhece, utilizando o can para fazer esse pedido. O próximo, a gente tem aí o can, ele indicando esse proibição, né? É o can, você não pode fazer algumas coisas e, claro, tudo vai depender do contexto. E aí, a gente tem o tradicional, né? Você não pode fumar aqui. You can't smoke here. Você não pode fumar aqui. E aí, a gente tem aí o tall story, o diálogo dos dois personagens. You can't do it. Trust me. Você não pode fazer isso. Acredite em mim, ou me escute, ou creia. Você não pode fazer determinada coisa. E o contexto, ou a situação, é que vai indicar o que não pode ser feito, porque está proibido. E aí, você pode utilizar a negativa, o cannot ou can't, para dizer que algo não pode ser feito. Para a gente ver também aí, mais uma outra situação, a depender do contexto, inclusive, que ainda estamos passando, que é esse contexto da pandemia, a sentença, ela sinaliza o seguinte, ó. You can't go into the restaurant without a mask. Você não pode entrar num restaurante sem máscara. E aí, tem o protect each other with a mask. Proteja uns aos outros, use máscara. Então, o contexto, ele vai dizer aquilo que está proibido de fazer e que é super interessante, que a gente respeite e não execute. Ok? Dentro disso, a gente vai partir agora para CODE, né? Podia ou poderia. Só que, lembrando, ele vai indicar coisas que estão lá no passado. Então, CODE tem aí também expressando essa ABILITY, mas que está aí no passado, a gente vai entender essas duas sentenças, tá? Então, temos aí, ó. Você poderia ter sido um astronauta se você quisesse, quisesse lá no passado, né? Indicando que a pessoa tinha uma habilidade para ser astronauta, mas, infelizmente, não deu. O próximo tem aí a segunda, he could speak five languages, interprets. Ele poderia falar cinco linguagens quando tinha 30 anos ou aos 30, né? Mas a pessoa não fez isso. E como é que essa imagem, esse mesmo exemplo, poderia estar de outra maneira, né? Então, trouxe aí abaixo, né? He could speak Chinese, Chinese, English, English, Japanese, Japanese, Italian, Italian e Portuguese. Portuguese in 30s, quando tinha aí 30 anos. Poderia ter feito, mas não fez, ficou lá no passado. E, geralmente, isso acontece em diálogos de uma maneira geral. Então, o code aí, você pode ver que ele indica uma habilidade, mas que as pessoas ou pessoa, ela não fez aí lá no seu passado. Ok? Dentro disso, olha só. Choose one thing that. Escolha uma coisa que você poderia ter feito, mas não fez. Ou, poderia ter feito e, de repente, fez. I could, eu poderia. E aí, você tenta criar essa sentença. Ou, I couldn't, eu não poderia. E aí, você cria essa sentença, colocando esse verbo para indicar o que é que seria isso. Right? Certo? Então, vamos seguir aí. Olha só. Dentro disso, a gente vai para a questão do code sendo utilizado para indicar possibility. Possibilidade. Algo, algum evento que ele foi específico lá no passado, mas que não aconteceu. Pode ser bom ou pode ser ruim, obviamente. Então, vamos supor que você está aqui naquele evento chamado de Happy Holiday. Né? Ou, que são eventos das cores, né? E aí, tem duas sentenças que a gente pode ver de acordo com a imagem. Que é assim, ó. He could be lost. Ele poderia ter se perdido. Olha aí. No meio dessa multidão. E se fosse ela, she could be lost. Ela poderia ter se perdido aí no meio do Happy Holiday. Então, veja que isso é uma possibility. Uma possibilidade. Mais abaixo, vamos supor que essa personagem, ela ficou horas aí no Instagram, só que ela tinha um teste e acabou não fazendo, não terminando. Então, o que é que a sentença, ela sinaliza, né? He could finish her English test. Ela poderia ter terminado o teste dela aí de inglês. Mas, ficou no Instagram, acabou passando muito tempo e não terminou. E claro, mais abaixo, a gente tem um exemplo que é bem interessante, né? A law of crime could be prevented. Muitos crimes poderiam ser prevenidos, using education, utilizando, por exemplo, a educação. É uma possibilidade. Então, vejam que o could, aí ele pode indicar aquilo que poderia ter sido possível e não foi executado ou não foi pensado no momento e foi pensado depois. Certo? Então, vamos seguir para a próxima tela. E para finalizar, um dos poucos exemplos, a gente tem aí que o code, ele também sinaliza o polite request. No can, a gente utiliza um informal request, que seria esse pedido mais informal. Já no code, a gente tem um pedido que ele é mais educado, principalmente quando a gente não conhece a pessoa que a gente está fazendo essa solicitação, tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, você vai na biblioteca da escola ou você vai na casa de um amigo e quer um livro emprestado ou um livro de uma pessoa da família emprestado, mas que você não tem muita afinidade. Então, você pode utilizar could para fazer esse pedido. Então, a imagem diz assim, ó, could you lend me this book? Você pode me emprestar esse livro? Então, veja que você não conhece o seu interlocutor e aí você precisa ter um certo nível de educação para poder fazer esse pedido. Dentro disso, olha uma outra situação, você sei lá, você vai para um shopping, vai para um bar, vai para uma lanchonete, pede aí uma comida e de repente tem alguém na mesa que você não conhece muito bem, mas que algo que você quer está perto dessa pessoa. E aí você vai fazer o pedido, claro, utilizando code, porque é um pedido para alguém que você não conhece de uma maneira muito mais educada. Então, o exemplo, ele ilustra da seguinte maneira, ó, could you pass me the salt, please? Você pode me passar o salt, por favor? Lembrando que pode ser qualquer outro item, mas que você utiliza o could, você utiliza de uma maneira mais educada, ok? Agora, você pode praticar, choose one thing that, escolha uma coisa que você pode aí fazer pedidos, né, solicitações, could you, você pode, a ação é o verbo e de repente o objeto que você quer pedir, então você pode praticar três sentenças de pedidos educados para quem você não conhece e o dicionário pode ajudar a você encontrar as palavras corretas caso você não saiba, ok? Em resumo, a gente tem aí que nós vimos esses dois verbos modais com características específicas, o can e o could. O can, utilizado para presente, ele indica habilidade, possibilidade, pedido informal e proibição e code, também esse mesmo processo, exceto proibição para a nossa aula de hoje, mas que ele indica aí situações do passado, ok? Dentro disso, eu sou Delvia Fox e esse foi o conteúdo que nós vimos, modal can e code, aí indicando situações de possibilidade, habilidade no presente ou no passado, certo? E não esquece de assistir as nossas aulas lá no nosso canal do Educa.pr também. Eu sou Delvia Fox e a gente se vê na próxima aula. Eu sou Delvia Fox e a gente se vê na próxima aula.